Ministra Luísa Bairros, vamos agora a Recife, em Pernambuco, conversar com a rádio CBN de Recife. Jô Frimello, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministra Luísa Bairros. Ministra, a minha pergunta é no tocante a questão de educação de base e referindo-se aí aos reflexos da criação desse programa específico de enfrentamento ao racismo, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, que ações o governo federal tem pretendido fazer lá na raiz do problema? Ou seja, se as crianças, se os jovens, se as pessoas começarem a ser educadas com este estatuto e com a ideia, o ideal da igualdade racial, chegariam já com outro reflexo, com outra formação, a idade adulta e, consequentemente, com o ideal também de igualdade nas opções e nas oportunidades de ensino. Então, existe dentro dessas ações governamentais algo que se trabalhe lá no começo da educação? Sim, sem dúvida. Eu mencionei antes o projeto A Cor da Cultura, que é um projeto realizado dentro de uma parceria bem ampla, exatamente no sentido de incentivar e estimular a adoção do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Por que a gente dá tanta ênfase a isso? Porque existem estudos com populações específicas que foram feitos por educadoras negras, principalmente, que dão conta do seguinte. As situações de discriminação sofridas pelas crianças negras na sala de aula têm sido um fator fundamental para o abandono da escola por essas crianças. Tanto é assim que tem muitos educadores que hoje falam, não falam mais em evasão escolar, falam em mortalidade escolar, porque as crianças saem e não retornam mais para a escola. Então, o que você precisa? Você precisa, dentro da escola, criar um tipo de ambiente onde essas crianças não se sintam como se fosse algo estranho à vida daquela comunidade. É preciso que elas se sintam incluídas. É preciso que as situações de discriminação que elas sofrem sejam enfrentadas dentro da escola pelas professoras, etc. Em função disso, justamente, é que depois de ter trabalhado desde 2005 com esse projeto Acordo da Cultura, na formação de professores do ensino fundamental, nós vamos, a partir desse ano, dar uma ênfase no trabalho com os professores da educação infantil. Exatamente para fazer com que já, desde as primeiras séries, não só as professoras estejam preparadas para encarar essas situações de discriminação em que as crianças negras são envolvidas, mas que as próprias crianças se, como é que eu digo, se reforcem no sentido de se sentirem como parte de uma realidade que é uma realidade positiva, da qual elas não precisam sentir vergonha. Então, o que eu estou falando aqui é de um outro passo que tem que ser dado, para além daquele que o Brasil já conseguiu, que é de ter universalizado as primeiras séries de ensino, que você tem aí índices superiores a 90% de matrícula entre crianças no Brasil. Agora, você precisa pensar nesses conteúdos que são dados, na qualidade daquilo que a escola oferece, como meio de ser um lugar, um espaço, onde todas as crianças se sintam valorizadas. Então, vamos ver. A CIDADE NO BRASIL